Salve torcida palestrina, tudo certo? Vamos para mais um giro de notícias, do nosso Palmeiras. Abel pode ganhar a ajudinha de velho conhecido no Palmeiras e torcida entra em controvérsia. Com a confirmação do título da série, Verdão pode ficar mais forte com a tática famosa. Até os alviverdes mais céticos estão se animando com o futuro título do brasileiro do Palmeiras. Mesmo sem ter ainda a confirmação matemática, a cada nova vitória, a equipe fica mais perto da taça de campeão. Após bater o Havaí, neste sábado, 22, por 3 a 0, a torcida pode ter a primeira oportunidade de confirmar a conquista já na próxima rodada. Porém, terá que fazer contas. Para o Palmeiras ser campeão contra o Atlético Paranaense, na terça-feira, 25, o Inter não pode vencer nem nesta rodada, nem na próxima. Caso o time gaúcho saia com um resultado diferente de vitória contra o Coritiba, fora de casa, neste domingo, 23, e contra o Ceará, no Beira Rio, na quarta-feira, 26, o Palestra será campeão com uma vitória diante do Furacão. E mesmo assim, a comemoração só poderá ser feita 24 horas depois do jogo do alviverde. De olho em qualquer ajuda possível, Jailson deve estar de volta à equipe de Abel Ferreira. Ainda sem uma previsão de retorno, o meio-campista ao menos já treina em campo depois de 10 meses fora. Jailson sentiu dores no joelho em abril, quando participava de atividades na academia. De volta aos trabalhos, o volante viu o colega Rafael Veiga fazer exercício separado do elenco, na caixa de areia. A situação do meio-atacante é mais complicada e deve necessitar de mais tempo para ser escalado. Mesmo se Jailson não entrar em campo, Abel Ferreira segue forte na busca do Brasileirão. O zagueiro Murilo estará à disposição do técnico já contra o Atlético Paranaense, após cumprir suspensão no jogo com o Havaí. O Verdão está muito próximo de confirmar sua hegemonia em âmbito nacional, se firmando como o maior campeão da Liga Brasileira. Em caso do 11 graus título, o Palmeiras se distância de Santos e Flamengo, 8 títulos, e do arquirrival Corinthians, 7 títulos. Valeu torcida que canta e vibra, até a próxima. Tchau, tchau.